Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 23 de agosto, agora na Espanha, 21 horas e 8 minutos, no Brasil, 16 e 8 da tarde. Vocês vejam que aqui no gráfico diário, o Kendall que se formou tem um corpo real ínfimo, praticamente a abertura se confunde com o fechamento. O fundo hoje ficou em 20.890, o fundo de ontem também bateu 20.890 e os dois fundos de hoje e de ontem são ascendentes em relação àquela mega agulhada do dia 20 de agosto, a gente bateu 20.761. Então, no entradinho a gente tem uma visualização melhor do que está acontecendo, a BTC está desenhando uma régua, vamos colocar assim, há três dias ela está aprisionada numa régua. Isso eu poderia dizer para vocês que é um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Quando o ativo começa a se comportar dessa maneira, andando como se fosse uma régua, é porque vem um movimento brusco para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, porque a gente está desenhando essa ampla figura triangular de acumulação e agora a gente deve estressar a aresta superior aqui dessa figura triangular. Na nossa banda de VWAP mensal, veja um engolfamento brutal desse candle de hoje, dia 23, em relação àquele candle que fez o fundo, que chegou a bater na mínima 27.61. Olha aqui o abraço que esse candle de hoje sofreu em relação a esse candle de corpo mais extenso. Então, quer dizer que os morobuzus agora cessaram e a gente deve voltar em direção a VWAP mensal, que está ali em 23,200, no gráfico das VWAP, não na banda. No gráfico das VWAP, vocês vejam que a VWAP semanal, ela cruzou de cima para baixo a mensal, mas ela travou exatamente aqui na aresta inferior dessa canaleta virtual de alta. Então, vamos ver como vai se desdobrar isso aqui, se a gente vai seguir com a vigência dessa canaleta e agora estressar a aresta superior aqui, migrando em direção a VWAP anual, que está ali, próxima de 30 mil, ou se a gente vai perder essa canaleta, o que eu não acredito que vai acontecer. Já que a outra figura de acumulação seria essa figura triangular e, claramente, a gente está acumulando dentro de uma figura triangular e agora a gente deve estressar a aresta superior dessa figura triangular. No intraday, eu já mostrei para vocês, a gente está basicamente 1, 2, 3, é o quarto dia que a gente desenha uma régua aqui, dá até para colocar um retângulo aqui de acumulação nesse período todo em que a gente está basicamente respeitando aqui uma régua e quando isso acontece, é bem provável que venha um movimento brusco para cima ou para baixo. Isso aqui é o chamado silêncio que precede um grande esporro. No gráfico intraday, deu boas entradas hoje, deixa eu botar aqui no pincel de volta, vocês vejam que quem shortou aqui, bateu na up, voltou para ver o up uma vez, duas vezes, três vezes, deu bons trades no intraday, aqui no começo da manhã aqui na Europa, rasgou, aqui lambeu aqui a lower, voltou para ver o up, mas enfim, na Seara Fática, um congressista norte-americano, o Tom Emmer, ele está exigindo explicações dos reguladores norte-americanos, principalmente o departamento do Tesouro, por ter, pelos reguladores terem banido um protocolo de código aberto, um software de código aberto, que é o Tornado Cash, que rodava junto a Ethereum Virtual Machine, e na verdade qualquer um ainda pode fazer o deploy desse código aberto na EVM, na Ethereum Virtual Machine, e fazer uso desse código, que é um mixer de criptos, para ocultar a origem de recursos de ativos criptos, de origem duvidosa, o grupo Hacker Lazarus, supostamente financiado pela Coreia do Norte, faz uso desse protocolo, mesmo depois da derrubada do site da Tornado Cash, porque o website da Tornado Cash era só uma roupagem bonitinha da Web2, para atribuir funcionalidade a esse código aberto, que é o código da Tornado Cash, qualquer um pode ir no GitHub, fazer um copia e cola e o deploy desse código, e fazer o uso desse mixer, mas o fato é que congressistas norte-americanos estão dizendo que isso viola uma série de garantias constitucionais, já que um carro também pode ser usado para a prática de crimes, e um código aberto pode ser usado para atividades virtuosas ou atividades criminosas, então agora vai começar, por isso que é importante sair logo o marco legal da criptografia, justamente para esses hiatos legislativos não causarem esse tipo de estrago, e a Samsung e a Mirai Asset pedem autorização para a abertura de uma exchange cripto na Coreia do Sul, agora gigantes institucionais estão mirando a abertura de exchange cripto, isso também está acontecendo no Brasil, a Bitfinex anuncia sua chegada oficial no Brasil, para quem não sabe, são os guris da Bitfinex, que também são donos do dólar tether, e agora eles anunciam a chegada no Brasil, então é Nubank, é BTG Pactual, é Itaú, enfim, agora virou uma festa de gigantes aportando no mundo cripto, não foi por falta de aviso, agora o fato é que muita gente acha que vem correção por aí, na minha leitura a gente já visitou o fundo dessa história correcional, e a partir de agora, na minha leitura, a BTC está só acumulando para promover um mega pump espasmódico, e a gigante de tecnologia chinesa Chayomi, avisou que está lançando o seu primeiro robô humanoide, de nome Cyber One, antes mesmo da Tesla, o Elon Musk já havia alertado que estava em desenvolvimento um primeiro robô humanoide, e agora a Chayomi lança o seu robô humanoide, o próprio apresentador explica que não é uma ex-machina da vida, mas enfim, vai ser dotado de inteligência artificial num patamar surpreendente, vamos ver como vai ser esse robô humanoide da gigante tecnológica Chayomi da China, e o Jeremy Powell é esperado no Congresso Anual Econômico de Jackson Hole, com um viés mais dobes, segundo os analistas, é bem provável que ele antecipe uma taxa de juros neutra em torno de 3,5%, e dê indícios de que o próximo movimento do Fed vai ser no sentido de 0,5%, já que os dois últimos aumentos de 0,75% foram muito hawks, draconianos, foram aumentos draconianos, e agora o mercado acha que ele vai fazer um pouso suave nesse aumento brutal das taxas de juros, e o... deixa eu ver aqui, ah, e uma seca na Europa, que está assolando a Europa nesse verão, é a maior dos últimos 500 anos, a seca do atual verão europeu é a maior dos últimos 500 anos, gente, aqui na Espanha, aqui em Marbella, eu acho que não chove há uns 3 meses, não cai uma gota de água do céu, as bacias hidrográficas aqui, que são repletas de reservatórios até encontrar o mar, estão todas secando e revelando aqui uma série de escombros que existiam antes da construção desses reservatórios, é uma coisa bizarra, no Rio Reno, que é uma artéria importante de tráfego de mercadorias que abastece a Europa anglo-saxônica, principalmente a Alemanha e Bélgica, a situação é mais dramática, para quem não sabe, a bacia hidrográfica do Rio Reno, ela deságua nas águas do Mar do Norte, e lá também está secando, a coisa é bizarra, e tudo isso está pressionando ainda mais a inflação na zona do euro. Bem, gente, o mundo está nessa situação de imbróglio geopolítico, financeiro, energético, e um cenário apocalíptico, Mad Max, com tensões militares geopolíticas por todos os continentes, o fato é que, num ambiente desse, a BTC está se comportando, na minha leitura, de forma resiliente, e caminhando até de forma comportada para o nosso próximo alvo, que é essa camada congestional aqui no patamar de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Vamos ver se a gente não perde essa canaleta virtual de alta. A gente está desenhando aqui uma subfigura triangular na base dessa canaleta, exatamente como eu reportei aqui na banda de VWAP mensal, e isso aqui deve redundar numa explosão ascendente de volta para ver o WAP mensal ali no patamar de 23.200, que fica um pouco acima da MM200 no semanal. Tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.